Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte, nós vamos subir para a arena de rodeio com esses touros de rodeio e caçafra nova. Aqui galera, eles estão passando por esse pasto e lá nesse pasto eles vão madrinhar com os bois erados, para a gente levar embora. Olha que coisa mais linda galera, glória a Deus! Obrigado Senhor Jesus Cristo, por tudo que a gente sonha. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, graças a Deus. Galera, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite, agradecer a Deus, primeiro de tudo galera, a Deus por estarmos vivos. E falar um pouquinho de Deus para vocês, que Deus deixou os discípulos e as pessoas para levar a palavra para o mundo. E a palavra dele é o que? É o que não conforta. Eu não sei falar muito de Deus. Eu comecei, mas não sei, eu cupi. A gente está aprendendo, não leva a mal. Mas cupim, vamos pegar uma introdução. Deus tem os discípulos, os apóstolos para levar a palavra do mundo. Nós somos o que aqui no canal? Também tem que levar a palavra para as pessoas. O que você entende disso no seu coração? Nós somos... A palavra de Deus fala que Paulo era pescador de peixes, Deus transformou ele em pescador de homens. Então assim, acredito que a função nossa é levar a palavra e resgatar aquelas almas que estão angustiadas, perdidas, com problemas, com vícios. E é isso aí, falar de Deus. Sei que está do outro lado aí, que está precisando de uma palavra de conforto. Percebe aí que Jesus te ama e tem algo novo na tua vida. Amém, é isso aí galera, está vendo? A gente não sabe falar, mas as palavras vêm porque a gente está tentando aprender e falar e está dando certo. Porque está fazendo muito bem para muitas pessoas e para a gente também falar disso. Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte, Cia de Rodeio Zordã Safra Nova, tudo isso aqui é boi de rodeio. Caramba, Cupinho, não é feio do boi de rodeio, hein menino? Nossa galera, olha só, tudo começou do nada, do zero e olha o soltando de boi que nós temos. Tudo isso aqui são touros de rodeio que vai para a Cia de Rodeio Zordã, que vai lá para cima e vai juntar com outra boiada ali. Caramba cara, nem eu imaginava nós tínhamos tanto boi assim, Cupinho? É, dá trabalho para caber no curral. Nossa, mas é um sonho galera, quem vive sonha, quem sonha realiza e Deus abençoa a gente a trabalhar dessa forma e fazendo boi. Porque a gente não tinha nada e hoje a gente tem tudo, tudo que quer e por isso que a gente agradece a Deus. Tem cavalo bom, sela boa, amigos bons, né Cupinho? É isso aí, mas é importante. Saúde, família, graças a Deus. Então assim, hoje a gente está muito bem amparado pelo amor de Cristo e por fazer o que a gente gosta. Bom, a gente vai tirar esses bois, dois boizão brancão e o boizão de andar daqui desse gado. A gente precisa levar embora e ele vai dar uma apartadinha, automaticamente ele já se aparta, né? Quer ir lá na frente deles? Cupinho vai lá, porque esses bois brancão, eles é nelores, eles é de venda. Então nós logo, logo, logo vamos vender eles. Eles precisam do dinheiro, tem que vender. E aí a gente vai levar o gado para cima. Tem muito gado, galera, graças a Deus. Olha os boizão nelorão, tá bonito, hein? Saindo fora do gado. Bom, galera, o vídeo de hoje é o seguinte. Nós vamos subir para a arena de rodeio com esses touros de rodeio e com a safra nova. Vamos. Uhau. Vamos subir lá para a arena. Os bois ficam aqui, ó. E aí essa bezerra não precisa prender, madrinhar. Uhau, vamos. Uhau, 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 uhau. Ué, ô, Zé. A gente vai subir com esses garrotes para a arena, porque hoje tem rodeio. Então, vamos lá. Tá, o aleijado vai ficar. Galera, esse boizinho era máquina no pulo, hein, o aleijado. O aleijado vai sair. Festa do final do ano. Da Cias, verdade? Bora. Bora, pular, vamos. Pular, vamos. Bipolar. O aleijado fica. Poré, uhau. A gente vai levar lá para cima, porque de tarde os peões vão vir montar nos touros de rodeio das Cias Orlando. Peões de touros. Ué, vamos. Fazer o chifre desse garrote hoje, hein. Ué. Aqui, galera, eles estão passando para esse pasto. E lá, nesse pasto, eles vão madrinhar com os bois erados. Para a gente levar embora. Por que que a gente faz isso? Para o manejo, eles aprenderem a madrinhar. Porque garrote é brabo, não junta com o boi. Enfim, e a gente falando dessa forma, eles começam a madrinhar com os touros de rodeio. E aí, vamos conseguindo trabalhar com eles assim. Vai dando tudo certo. Bora lá. Vai juntar agora com o praga de sogra, com o elboi. E aí, vai ter um vídeo hoje montando em tudo estranho hoje, com a trabalhada inteira. Tem mais de... Não sei lá, hein. Quantos voos tem para montar? Quanto tem para montar hoje? Não, tudo que nós temos que montar, peão. Uns 24 com os quadros de robôs? 9 com os outros. 20. Mas peão aqui tem 20. 20 boi de peão e 4 boi de robô. Nós estamos bem estruturados. E vai chegar um boi que nós comprou. Tem mais dois de embaixo. Qual que é lá? O Hollywood e o Fake News. Ah, é. Tem o Hollywood e o Fake News. Nossa, 26 boi. Tá caboiada, pega. O ano que vem... Nossa, se Deus abençoar... Tem que fazer a cabeceira lá, hein. Vamos lá. Vai você lá, que os cavalos... O teu tá mais ligeiro. Vamos. 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 Sogra, vamos. 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 Cuau, vamos. Cuau, vamos. Cuau, uuuh. Vamos. Taksu alafront. Uh, 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 uh. Uh, uh. Cuau. Vamos. Cuau, vamos. Vai. Cuau, vamos. Uh, uh, uuuh. aí galera quem vive e sonha quem sonha realiza hein ou pode ir já e vai pegar a toada agora vai embora galera para quem não tinha nada em alta onde nós temos hoje o eva o curral o curral o cara vai o boi foi bem tá bom vai vou então vai eu vou é Fora o americano que tá lá na arena Chega na arena e o 07 E fora o Solidão que não descartou São quase 30 bois de rodeio galera Boi a data pesada Ué 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 Há Há Ué 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 o zé o ué ué olha que coisa mais linda galera oh glória a Deus obrigado senhor Jesus Cristo tudo que a gente sonha beleza hein cupim que beleza hein graças a Deus já vou ter que arrumar aqui ué eu vou lá pessoal aquele ali é outro passo que a gente tem o gado arrendado esse aqui é o sítio sonho nosso aqui a gente vedou os capins eu li nos comentários vedamos os capins para poder nascer mais capim para deixar para trazer para a seca e aí a gente traz o boi agora tocado para montar de tarde e assim a gente vai fazendo o boi de rodeio galera é o nosso sonho e é o nosso manejo é assim que funciona aqui na sítio de rodeio zordã e é assim que está dando certo graças a Deus vamos lá ou vamos ou vamos vamos ué pra que sogra vamos pra que sogra pra que sogra ué ué e o ué 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 uó ué Ué, ô, é o boi. É o boi, ô. É o boi, vambos. Ué, vambos. Ué, vambos. Descaboiado o cupim já tá ali no jeito. Ué, vamo! Ué! Ô, fantasia! Ô, fantasia! O império tá mancando ainda, ó. Ué, vamo! Fantasia, vamo! Agora a gente vai mandar os touros para a arena de rodeio. Fantasia, vamo! Fantasia, vai! Fantasia! Bora, fantasia! Ô! Fantasia, vamo! Fantasia, vamo! Ué, vamo! Ué, vamo! Fantasia! É! Curral, vamo! Curral, vamo! Ué! Curral, vamo! Uou! Quero! Hã? Uá, que mais mais linda, galera! Olha só! Que top, galera! Olha só! Que top, galera! Vamo! Vamo! Uou! Corredor, vamo! Uou! Corredor, vamo! Uou! Corredor, vamo! Ué! é o boi, vamo ué, corredor, vamo ué, ué corredor, vamo ué, uou vamo, corredor ué ué, ué ué praga de sogra, vamo ué uou, uou, uou ué, fantasia ué, praga de sogra vai, praga de sogra tem um medo fantasia, que pela corredor, vamo ué, uou ué ué, vamo nadão, é o boi, vamo uou ué ué uou, boizão, que que foi boizão é galera chegamos essa é a famada cia de rodeio zordã hoje a gente conta com tudo isso aqui de boi de rodeio, que é tudo testado tudo aprovado e tudo tá sendo lapidado todos os touros aqui galera já passaram por uma seleção de robô cowboy, já passaram por uma seleção de robô de peão e já passaram alguns já foram pro rodeio né que é os mais erados mas o resto tá sendo tudo lapidado e formado aqui em casa cupim fecha pra mim aqui pra nós a gente vai fechar aqui a gente vai dar uma volta aqui galera e vamos ver os animais a gente vai apartar né olha só olha quantos bois galera a gente fez aqui é o fantasia já é de peão olha esse boi doido boivinha máquina galera um sonho lá pra trás também tem boi hein cupim você sabe exatamente quantos bois a gente tem? certinho? não dá pra saber não não sim tem que fazer umas contas aí o que você acha que nós contar agora no próximo vídeo? bora vamos contar galera vamos contar quantos touros de rodeio que a gente tem? tudo aqui tá todo mundo aqui não tá cupim? lá tá o mesmo que é o descarte mesmo tá todo mundo aqui eu acho né fora ah não não mas aí que tá fora você sabe lembrar né cara eu acho que vai dar mais de 35 boi o que você acha? acho que vai mais de 30 dar mais de 30 boi mamando caducando da cia zordã contando com é diferente com hollywood vamos contar galera já sei você faça o seu palpite quantos touros você acha que a cia de rodeio zordã tem hoje? aqui que já foi testado no robô que vai ficar na cia que é aprovado mesmo com o americano que tá em teste enfim que tá aqui hoje comenta no próximo vídeo a gente vai contar eu e o cupim gerente vai contar agora então o melhor palpite que acertar eu vou comentar no próximo vídeo vou mandar um abraço pra vocês beleza? os três melhores que acertar na pinta eu mando um abraço no próximo vídeo bom vamos no próximo vídeo contar então aguardo vocês lá valeu eu não sei é 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